Olá pessoal, sejam todos bem vindos. Estamos aqui na rua do Acesso Americana. Vamos subir até o final dela e após entrar na rua do SIGCAR. Mais uma vez aqui na cidade de Creteus, amanhã abençoada, deixando um abraço, um beijo no coração de todos os inscritos. Que Deus abençoe. Entrando em Creteus, a gente filma algumas coisinhas para mostrar para o pessoal. Uns videozinhos simples comigo, mas que as pessoas vejam aí por fora e matam um pouquinho da saudade de Creteus. Eu moro em Creteus, mas no município. Daqui onde eu moro é 35km, mas sempre aqui mostrando as novidades. Show e muito show. Vindo aqui, já eu digo o nome da rua. Eu vou entrar para dar acesso ao sindicato dos trabalhadores rurais de Creteus. O meu lado aqui, o prédio da Americana, é uma das maiores lojas de Creteus. Tem a Magazine também, que é nova aqui, mas até um ano e pouco. E na rua da Creteus Segundo, tem a Rua Casas Bahia. Rua Coronel Luz, que dá acesso ao U. Essa outra rua aqui, é a Rua Rio Grande. Vamos ver aqui na Coronel Luz. Vou procurar mais aqui no meio da rua, para a gente ver mais. Essa rua aqui, ela faz o ferro de engomar. Ela morre logo ali na frente, se junta a Dampeia de Segundo. Aí nesse ferro de engomar, tem muita loja do outro lado. É isso aí. Não é fácil não, viu? Não tem nada fácil, fazer um videozinho simples. Não é um trabalho de nada. Trabalha assim, porque tem muita gente que não quer se filmar, que não falam alguma besteira. Mas está no meio da rua é puro. Viu? Muito motostaxi. Aqui o transporte favorito, que é a moto. Tem muita moto. Aqui ó. Aqui é o... Os veículos a fazer o horário. D20. Muita gente aí conhece. Muita gente aí sabe aqui dos nossos... Os nossos carros lotados. Pronto. Acabou a Rua Coronel Luz. Acabou aqui no ferro de engomar aqui. Viu gente? Tá. Melhor entender ó. Melhor entender ó. Esse prédio aqui ó. É o primeiro prédio do ferro de engomar e vai em Larguicena. Até chegar na... Na rua... Na rua... Do Bradesco. Viu? Aqui nós vamos finalizar o vídeo por aqui. Mas está ainda... Fortíssimo. Em 5.18. Aqui o... É o... É o... É o... É o 5 da cidade. O arco da Nossa Senhora de Fália aí ó. Já vamos ficar no pré aqui deixando um abracinho para todos. Rua Coronel Luz. É o... É o... Show de bola. Vamos dar pra você aqui ó. As barraquinhas de rua. As barraquinhas de rua. Tudo aí ó. Show de bola 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 ó. Banco Santo André, Drogaria Brasil ali, ó, Drogar Brasil, pronto, gente, fico por aqui deixando um abração, que todos fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, mas não se esqueça, se inscreva e deixa um like aí, viu, não esqueçam não, porque senão fica ruim pra gente, ok? E estamos finalizando aqui, chegando no Banco Brasil, já no centro da cidade. Pronto, finalizando aqui, e esse cruzamento aqui mesmo, finalizando pra todos vocês, um abraço, fiquem com Deus.